E agora convidamos o assessor da presidência, o servidor Rafael Queiroz Gonçalves, que irá falar sobre o novo aplicativo do Tribunal, o Sala Virtual. Boa tarde, eu primeiramente quero cumprimentar os conselheiros, conselheiros substitutos, autoridades, servidores e demais convidados presentes aqui neste auditório. Hoje não é incomum precisarmos consultar os processos do Tribunal de Contas, mesmo quando estamos fora da instituição. E é neste intuito que o aplicativo Sala Virtual busca ser uma ferramenta útil para os servidores aqui da instituição, possibilitando que processos sejam pesquisados e que peças sejam consultadas por meio do celular. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer por que desse nome, Sala Virtual. Isso é uma, vamos dizer assim, uma analogia à capacidade do indivíduo ter hoje dentro do seu lar todos os processos necessários para a realização do seu trabalho. Isso que motivou, por exemplo, a elaboração do ícone do aplicativo desenvolvido pela assessoria de comunicação, onde remete a uma pasta de trabalho contendo todos os processos digitais necessários para o indivíduo realizar o seu trabalho. Hoje o aplicativo já está disponível para download de forma gratuita e pública. E neste momento eu acho que é importante ressaltar quem seria o público-alvo deste novo aplicativo. Ele, na realidade, faz a combinação de dois sistemas atualmente existentes na instituição. Um deles é a consulta pública, hoje disponível pelo portal do Tribunal, acessível por qualquer cidadão. E também o S-PROC, nossa ferramenta de processos digitais aqui dentro do Tribunal. O aplicativo, então, consolida as duas ferramentas de busca em um único canal, possibilitando tanto que o público externo consulte os processos do Tribunal, quanto os próprios servidores. Claro que com uma diferença de perfis. O público externo, quando consulta o processo, tem acesso às suas principais informações e acesso às peças apenas quando o processo já passou pela sessão plenária e possui decisão definitiva. Já o servidor do Tribunal, quando acessa o aplicativo e se autentica, usando as mesmas credenciais usadas na intranet, pode, então, visualizar as peças do processo, mesmo quando este ainda está em fase de instrução. Bem, quais são as principais funcionalidades deste aplicativo? A sua primeira tela possibilita que o usuário indique o número do processo e com um único clique tenha acesso aos dados deste processo. Claro que, alternativamente, quando o número do processo não é conhecido, tem-se funcionalidade de pesquisa avançada, onde é possível buscar um processo, por exemplo, com a sua unidade gestora, algum interessado, tipo de processo, combinando uma série de filtros, então é possível encontrar um processo mesmo não conhecendo o seu número. Um outro recurso bastante interessante é a ideia da mesa virtual. A mesa virtual seria um local onde os processos de interesse de um determinado indivíduo podem ser salvos para consulta rápida, consulta recorrente de mesmo processo, sem necessidade de ficar redigitando o número do processo toda vez que uma nova consulta for realizada. Bem, quando o processo é consultado, diversas informações são apresentadas. Essas informações gerais, consideradas públicas sobre o processo. Como, por exemplo, relação de interessados de um processo ou a relação das sessões com a qual o processo já foi pautado, inclusive apresentando as decisões já proferidas sobre aquele processo, com o link, por exemplo, para o diário oficial, para a leitura direta via o aplicativo do celular. Por fim, ele também mostra o histórico de tramitação do processo, possibilitando o indivíduo saber por onde o processo já passou e qual a lotação atual que o processo se encontra. E uma das suas principais funcionalidades é a visualização das peças do processo. Ou seja, todas as peças do processo são apresentadas de forma integrada, em um único documento de PDF. E neste momento, diversos recursos do próprio celular ficam disponíveis para facilitar o trabalho em cima desse documento. como, por exemplo, pesquisa por palavra-chave, aplicação de Zoom para facilitar a leitura do processo, possibilita salvar o documento PDF offline para trabalhar no processo mesmo quando você está sem acesso à internet. Então, a consulta, as peças se mostram também um recurso bem útil do aplicativo. E claro, não podemos deixar de destacar, vamos dizer assim, o principal diferencial deste aplicativo de consulta a processos, o Sala Virtual, que é a possibilidade de compartilhar o processo com grupos de trabalho. Por exemplo, usando aplicativos como WhatsApp, e-mail, ou qualquer outro aplicativo de compartilhamento de informações. Então, por meio do aplicativo Sala Virtual, uma vez acessado um processo, é possível com facilidade estar compartilhando essas informações com demais grupos de trabalho. Hoje, a gente tem que sempre salientar que já existem outras iniciativas nesse intuito, com o advento do processo eletrônico, com o advento do aumento do uso do celular para acesso à internet, outros tribunais já criaram iniciativas para consulta de processos eletrônicos por celular. E com base nessas iniciativas, que foram consultadas as boas práticas e desenvolvido assim o Sala Virtual. E claro que, apesar de nos adotarmos dessas boas práticas, também tivemos esse item de inovação, que é o compartilhamento por mídias sociais, algo que nenhum outro aplicativo ainda tinha apresentado. Bem, para encerrar, eu gostaria de estender o agradecimento ao presidente, o conselheiro Luiz Eduardo Scheren, e ao chefe de gabinete, Ricardo Ribas, que sempre deram um grande apoio para desenvolver esse trabalho. Sem eles, essa iniciativa não teria sido possível. E também estender esse agradecimento à assessoria de comunicação e à diretoria de informática, que deram todo o apoio necessário e o suporte técnico para chegarmos aos resultados aqui apresentados. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael.